40 mil pessoas no Brasil sofrem hoje com o mal de Alzheimer. Uma parceria entre os setores público e privado diminui o custo do medicamento para a doença, fazendo com que mais gente tenha acesso aos remédios. E a distribuição nacional de doses já começou. Música para tratar a doença de Alzheimer. A experiência é realizada no Hospital Universitário de Brasília há sete anos. Jardim florido de amor e saudade, terra que a todo sedu. A música tem uma força positiva e essa força positiva vai direto no cérebro da pessoa e que vai mexer certamente duas ou três ou cinco no íntimo dessa pessoa. Então juntando a força positiva da música, mais essa erupção emocional inconsciente dele vai fortalecer os seus neurônios. O Alzheimer causa a degeneração progressiva do cérebro, afeta a memória, a coordenação motora e leva uma dependência total do paciente. Esse aposentado descobriu a doença em 2005. Bem-humorado, vê na musicoterapia um momento de alegria para enfrentar a doença. Eu gosto da brincadeira, olha, um time todo assim, porque tem gente que é minha. Eu não, tendo um time desse aí, pode ver, olha, não sei, não conheço vocês, só viam assim, mas estou no meio aí. A musicoterapia ajuda os pacientes de Alzheimer a estimular o cérebro. É um ótimo remédio para retardar a evolução da doença. Mas o tratamento deve ser acompanhado por medicamentos. É aqui que entra o Ministério da Saúde. Por meio de parcerias entre laboratórios públicos e particulares, esses medicamentos estão ficando mais baratos para o Sistema Único de Saúde, que também está ampliando a distribuição no país. O laboratório particular desenvolve as fórmulas e o público fabrica o medicamento. O governo garante exclusividade na compra por cinco anos. O remédio Rivastigmina é o último a ser produzido por meio da parceria. Antes dela, as 26 milhões de doses previstas para este ano custariam ao SUS 80 milhões de reais. Depois da parceria, o custo caiu para 66 milhões de reais, uma economia de 18%. A economia é bem-vinda. Isso porque a população brasileira está envelhecendo de forma rápida e os gastos com doenças como Alzheimer, que atinge principalmente os idosos, também vêm aumentando no país. Nós estamos vivendo mais. Então, viver mais significa cada vez mais gastos com produtos de, vamos chamar de doenças mais urbanas, doenças mais universais. Essa mudança do perfil epidemiológico mostra que nossos gastos com esse tipo de produto, que eram cerca de 300 milhões há 10 anos atrás, na verdade 10 anos atrás, está hoje em torno de quase 4 bilhões de reais. Então, isso já mostra como isso vai acontecer, porque o nosso sistema único de saúde garante atendimento à população dessa maneira. Então, cada vez nós estamos atendendo melhor a população com produtos mais modernos. que nós estamos atendendo melhor a população com produtos mais modernos.